E sobre essa primeira reunião e também o trabalho nos próximos dois meses, a gente conversa agora com o coordenador da transição, Paulo Ortegal, que está aqui no estúdio. Conheço o Paulo há uns 40 anos, fazia uns 20 que eu não o via. Prazer em revê-lo e obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, o prazer é nosso de estar aqui. Você veio embora há 40 anos, mas nós parecemos jovens ainda, né? Pois é, está bem. Paulo, o que faz essa equipe de transição? O que é que ela levanta do ponto de vista prático? Hoje, essa primeira reunião, o objetivo principal dela foi que nós levamos, por solicitação da comissão do prefeito Sandro Mabel, um expediente baseado na resolução normativa do Tribunal de Contas dos Municípios, onde ela elenca uma série de providências que a atual administração tem que tomar, tem que nos fornecer informações para que, a partir do ano que vem, não tenhamos nenhuma surpresa na gestão. Tais como PPA, LDO, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que nós queremos com isso? É verificar os anexos das metas fiscais, de riscos fiscais, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Queremos saber sobre a dívida ativa, as providências que a Prefeitura tomou para que realmente fosse cobrada essa dívida ativa. Nós pedimos também, entre esses, apenas elencando alguns dos mais importantes, os termos de ajustamento de conduta, termos de ajustamento de gestão. Nós tomamos conhecimento recentemente que a Prefeitura propôs ao Tribunal de Contas dos Municípios um termo de ajustamento de gestão sobre o assunto da Comurg, e o Tribunal não aceitou, rejeitou esse termo de ajustamento de conduta. Portanto, nós também solicitamos para que isso seja analisado e tomado uma providência na administração seguinte. Paulo, outro assunto que, enfim, impacta a sociedade como toda é a situação das maternidades, da saúde. É que isso foi discutido, chegou a ser discutido hoje? Nós pedimos as informações também sobre a saúde. E no nosso grupo, que compõe as pessoas da transição, tem já um médico que vai cuidar especificamente desse assunto da saúde. É um assunto preocupante, que exige por parte da comissão, por parte de nós todos, um cuidado muito importante para esse assunto. Por quê? Urgência, né? Porque requer urgência. Nós temos que dar uma resposta logo a partir de janeiro. E essa preocupação também se estende às outras áreas, com áreas de infraestrutura, a área de mobilidade, a área do IMAS. Então, são uma série de informações que nós solicitamos com o objetivo de passar um pente fino nisso e já levar para o prefeito eleito algumas sugestões, várias, e alguns gargalos que teremos que enfrentar logo nos primeiros dias da administração. Durante a campanha, se falou muito do déficit da Prefeitura de Goiânia, o caixa abaixo do que ela pode arrecadar. Se falou até em um bilhão e meio de reais. Tem essa conta já de quanto esse déficit? Ele existe de fato? É importante muito demais a sua pergunta. Esse déficit, nós vamos ter conhecimento dele no final do exercício, em dezembro. Mas nós já visualizamos algumas coisas. Por exemplo, em agosto, quando fechou o relatório brimestral, a Prefeitura já tinha um déficit aproximado de 200 milhões. Isso já é uma preocupação. Se bem que ainda tinham esses quatro meses seguintes, pode ser feito algum ajuste pela Prefeitura e até diminuir essa quantidade, como pode aumentar. Mas o que é importante o déficit? Apenas estabelecendo um comparativo, nós estávamos na Prefeitura na época do ex-prefeito Iris Ezende. O ex-prefeito concluiu o seu mandato em 2020, deixando na Prefeitura quase um bilhão de reais de superávit. Ou seja, não se falava em déficit. E desse um bilhão, tem algumas receitas que são vinculadas da educação, da saúde. Que são obrigatórias. Obrigatórias. Mas tirando isso tudo, nós deixamos 440 milhões de reais que corresponderiam, naquela época, a quatro folhas de pagamento disponível para o prefeito que assumiu em janeiro. E agora tudo indica que tem um teste mesmo, né? Não tem dinheiro, encaixa para nada. Não tem noção desse valor? Porque o secretário de governo garantiu ali naquela coletiva que não vai ter rombo, que historicamente isso nunca aconteceu em Goiânia. Mas vocês têm medo de fechar no vermelho, muito no vermelho? Olha, a gente tem cautela pelas necessidades prementes da cidade. Então nós estamos com muita cautela, mas também não estamos estabelecendo valor porque isso o controle é da atual gestão. Mas nós já estamos solicitando os documentos, informações para que a gente não seja pego de surpresa. Até para estabelecer um planejamento imediato a partir, principalmente na área da saúde, na área da mobilidade e tantas outras áreas da infraestrutura, já a partir de janeiro. Eu quero crer que o déficit seja o menor possível. Até estou torcendo para isso, porque a população está muito sofrida. E nesse momento, ela requer muito uma ação do poder público. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí na administração que vem. Goiânia está precisando. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Boa noite.